E aí galera, hoje eu vim ensinar aqui pra vocês a como logar aqui no Art of War, Red Tides aí Como eu vi que vocês não estavam conseguindo, vim aqui ensinar pra vocês Vocês vão cair nessa tela aqui no jogo Isso aqui é pelo seu número de celular Opa, pelo número de seu celular Isso aqui é pra você criar Você bota seu número ali e pede um código de verificação Esse verdinho aqui é pelo Enchete, galera É por onde eu faço o login Que é o mais rápido, o mais fácil Você só precisa ter o Enchete instalado Tem o Enchete aí? Tem sua conta lá, mano? Pega sua conta do Enchete, conta antiga aí, sei lá, mano Vem aqui no jogo Aí ele vai pedir aqui, vai carregar Vamos ver aqui Ele vai carregar Aí ele vai pedir pra você confirmar Confirmar que você tá logando por ali O meu não precisou, galera, porque eu já fiz login Antes Né? Como é quanto? Acho que não foi, é, não foi Peraí, deixa eu tentar de novo Vamos ver se agora foi Aí voltou Ele vai carregar aqui na página do Enchete Aí vai falar Ah, tal, 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 tal Tudo chinês ali Pra pedir aí Sua apelida, sua foto, etc Informações aqui do Sua conta do Enchete Você aperta em OK Apertou em OK, mano Ele vai vir e voltar pro jogo É, porque eu já tenho o login, galera Aí é meio Aí foi Foi, não precisou Aí ele vai Vai entrar no jogo normalmente, galera Só isso Acabou Viu como é rápido? Aqui, ó Não precisei Fazer muita coisa muito rápido Só precisei do Enchete Da minha conta do Enchete Acabou Enchete instalado Pra ele já puxar do aplicativo Que eu não sei Se você não tiver o chat Eu acho que ele vai pedir Pra você instalar Acabou, galera Você pega aqui sua conta Começa a jogar, galera Faz aí o jogo de vocês Se diverte aí Bem, isso aí foi Rapidinho ensinando a vocês A como Logar aqui no jogo Que tem gente Que não tava conseguindo Falou aí Até o próximo vídeo Tchau